Olha só quem resolveu aparecer aqui novamente, a chuva, que maravilha que está iluminando, na verdade não está iluminando né, porque a chuva tapou o sol, mas vocês entenderam a minha analogia aqui porque olha que beleza, agora temos mais vida, temos até o alerta de ciclone ali em cima, mas por enquanto está suave e bom, há pedidos de vocês, então eu vou fazer o seguinte, lembra que no episódio passado eu tinha falado sobre repor, então a gente vai repor sim, só que será 5 dinossauros por vez a cada episódio, em vez de ser só o malocéfalo, eu vou colocar outros dinossauros, no caso a bola da vez é o maiasauro, mas depois eu vou modificando assim, a medida que vai passando o tempo, mas por enquanto a gente vai ficando aqui né, com o maia, eu também já consertei aqui o nosso laboratório, infelizmente eu fiz alguns ajustes aqui, tive que retirar aquele laboratório aqui do meio, agora ficou esse guarda florestal aqui para a gente poder construir, mas tudo bem, não tem problema. Bom, temos aqui os nossos saurópodes aqui, bem tranquilos, de boa, a chuva já está passando, foi bem rápida até, triste, mas precisa. Eu concordo! Por enquanto não teve nenhuma modificação também, parece que o local aqui está basicamente o mesmo, precisa chover mais ainda para poder recuar um pouco mais, né, no caso o deserto aqui e o rio se expandir também. Está o camarossauro andando aqui tranquilamente, onde é que está o nosso tiranossauro rex? Está aqui no canto, ele agora está como líder aqui da parte sul da ilha, no meio nós temos, deixa eu ver, nenhum carnívoro, tem aqui na direita o gigantossauro, está o raio negro também, está dormindo, olha só o raio negro dormindo aqui ó. Isso aí raio negro, pode dormir. Ih, já se acordou. E deixa eu ver, temos o espinossauro aqui, claro, no seu rio gigante. É isso aí. E agora o espinossauro está intimidando aqui os sauropodes, cara. Passou gritando para ele, está nem aí, bom, nosso laboratório aqui já terminou com os maiasauros, vamos liberá-los aqui, todos eles e... Pronto. Beleza, agora sim. Está saindo aqui os maiasaurinhos, os maiasauros que estavam praticamente extintos, só tinha dois deles eu acho, ainda tem na verdade. Na verdade não tem mais não, eles tinham sido extintos há pouco tempo, por causa dos herreira-sauros pelo visto. Caraca, herreira, sério, destruíram os maiasauros, destruíram. Olha só aqui, está passando tudo violento, nem comeram eu acho, deixa eu ver. Será que comeram? Olha, nem comeram, ah não galera, sério. Dá uma tristeza, na moral. Os caras simplesmente atacam e já era, não está nem aí. Eliminam. Se bem que eles deixam aqui e depois comem, né. Tem isso também. E olha a seca aqui, recuou bastante a água. Caraca. Ainda bem que começou a chover agora, de repente volta aí tudo ao normal como estava antes. Está os herreiros passando aqui, está o alfa, beleza. Ah, e mais uma coisa galerinha. Opa, o Draco Rex foi esse atacado aqui. Espera aí, vamos ver esse ataque, aí depois a gente fala. Ó, chegou aqui. Já era, pegou. Nossa. Agressivo galera, agressivo. Por que tanta violência, rapaz? O Raio Negro tem que se alimentar, né, fazer o que? Ele poderia ter comido a carcaça do Maia que estava aqui do lado, mas tudo bem, tudo bem. Pode caçar aí. Tem bastante Draco Rex ainda. Mas enfim, como eu estava falando, pessoal, se acontecer de algum dos dinossauros aqui, alguma espécie de dinossauro ser extinta, a gente não repõe mais. Deu sorte aqui dos Maia Sauros aparecerem justamente quando eu coloquei eles aqui, então não conta agora no caso, mas se acontecer, tipo, vamos, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que os Parasauros, acho que nem tem Parasauro. Não, é, nem tem. Vamos dizer que os Parasauros são extintos, aí a gente não repõe mais eles, beleza? Tranquilo, então é isso aí. Bom, deixa eu ver aqui, nós temos os Apatossauros aqui bem de boa. Aqui é o local do Saurópode, sério mesmo. Tá tendo uma migraçãozinha aqui, ó, olha que legal. Caraca, muito bonito essa migração. Cheio de migrações, é porque lá no fundo tem duas também. Ali do lado o Apatossauro e lá no fundo tem Camarassauros. Passeando tranquilamente. Aliás, eu vou chegar perto deles aqui, pra onde eles estão indo. Nem tem local pra cá, velho. Não sei pra onde eles estão indo. E olha só, os primeiros dinossauros chegando no deserto. Caraca, são Saurópodes ainda, conversando entre si. Oh, muito legal. Beleza, eu espero que eles desçam. Porque aqui é o paraíso, olha o paraíso aqui, ó, bonitinho. Literalmente paraíso. Tem até um Cabretossauro ali, ó, passeando tranquilamente. Tomando banho e se divertindo. É, eles estão bem faceiros aqui, porque, né, não tem carnívoro pra caçá-los. Então, tem uma sociedade gigante de Cabretossauro. Tem um aqui, tem outro aqui. Tem mais dois ali em cima, pelo que eu vi. Fora aqueles que saem daqui do território. E vão lá pra cima se aventurar e acabam, né, falecendo por algum carnívoro. Deixa eu ver se eu encontro algum Cabretossauro por aqui. É, não tem nenhum Cabretossauro aqui, não. É, galera, eu acho que eles foram pegos. Coitados. E já acabou a carcaça ali dos dois Maias. Beleza, eu acho que os Herreiras conseguiram comer tudo. Aqui temos o Dracorex caçado. Tá só a carcaça aqui mesmo, abandonada. E tem o Omolocéfalo aqui, ó. Caçado por um Herreira também. É, eu acho que a gente vai ter que colocar alguma coisa pra caçar esses Herreiras, sério mesmo. Falando sério aqui, porque... Eles acabaram de eliminar ali dois já, estão eliminando tudo. Eliminaram dois Maias, agora é o Omolocéfalo. Sobra nada. Deve ficar de olho neles. Aqui temos o Espino. O Jiguinha foi tomar água, né, do território do Espino. Tomara que não dê treta nem nada. Ah, deixa eu ver mais pra cá. Opa, tá dando briga. O que que é? Caraca, velho. Tá tendo batalha aqui do Herreirasauro versus o Dracorex. Será que o Dracorex vai sair bem? Já deu uma cabeçada ali, uma dura nele. 55. Eita, nossa, violência. 27 e 55. Passou o Terreira ali atrás, mas eu acho que o Dracorex vai ser eliminado. Tá com pouca vida. Muita pouca vida. Vamos ver. Coitado Dracorex, velho. Tudo bem, né, eu disse antes que eles não vão ser extintos nem nada, mas... Dá uma pena ainda. Ó, 27 e 55. E atacou. Já era, pegou. É, 1% e vai cair. Chegou ali, empurrou pro lado, driblou, deu um zolé, chutou ele e mordeu e já era. Caraca, pegou, galera. Pegou e já era. Faleceu. Coitado, o Cabritossauro ali correndo, ó. Desesperado. É, galera. Realmente, de fato, temos que pensar em alguma contenção a esses herreiras. Eu vou querer ideias aí, por favor. Deixem nos comentários. E tá o Sauropes agora tomando água tranquilo. Mais uma manadinha aqui dentro das outras ceratopes atrás. E tá os carnívoros. Caraca, onde é que eles tão indo, os dois? Um tá seguindo o outro, que é manada. É grupo, na verdade. Que isso? Será que eles tão querendo um fight no meio aqui do santuário? Pode ser. Tão levando pra arena de batalha, né? Ah, não. Ele voltou aqui, ó. Saiu correndo, foi com medo. Foi embora. Tá correndo pra onde esse giga? Do nada o cara dispara e sai correndo, velho. Do nada. Beleza, né? O giganotossauro tá com tanta moral assim pra deixar a espinha longe. Expulsou mesmo. Aqui, o gigantinha. Deixa eu ver como é que tá aí embaixo aqui. Vamos ver. Cadê o tiranossauro? Ué. Cadê o Rex, velho? Tá o alossauro ali, beleza? Ah, batalha aqui. Ah, por isso que o giga saiu correndo. O cara foi lá dar moral pra nas outras ceratopes. E eliminou ainda, ó. Já era, derrubou. Agressividade, galera. Agressividade. Não durou nada a batalha. A gente nem viu direito. Nem viu. Os caras são bons demais. Uma coisa que eu não havia notado é essa pocinha de água aqui, ó. Olha que legal. Tem uma pocinha pequena aqui de água. E tem muito herbívoro aqui em volta. Será que eles estão utilizando essa parte aqui pra... Sei lá, formar uma sociedade e uma supermanada no futuro? Pode ser. E estão usando isso aqui como ponto de encontro. Porque, sério, olha isso. É um bolinho, já. É um bolinho de herbívoro que tem aqui. Diversificado ainda. Temos Dreadnoughtus. Temos Camarasauro. Anquilosauro. Chasmossauro. Tem mais alguma outra coisa aqui? E é isso aí. É uma grande quantidade de herbívoro. Muito boa. Eles poderiam fazer uma manada, né? E migrar pra algum outro local. Seria bem interessante. Aqui embaixo nós temos alguns Omalocéflos desesperados com o Tiralossauro Rex. Que tá nem dando bola. Tá só andando por aí de boa mesmo. Temos aqui os outros Maia Sauros. Ok. Aliás, esse Maia Sauros parece muito Pantera Negra. Parece mesmo. Muito parecido. Muito parecido. E lembrando que a gente tem vários episódios ainda, né, galera? Pra quem não assistiu o episódio anterior. Bem interessante. A gente descobriu várias coisas. Que o Pantera Negra, infelizmente, já era. Também colocamos o Tiralossauro Rex. Ele havia chegado fervorosamente no Safari. Tacando terror. E olha só. Nós temos o Dreadnoughtus cada vez mais perto. Eles tão pensando se vão ou não, né? Até que não tem muito alimentador aqui embaixo. De repente é por isso que eles não descem. Sei lá. Se bem que tem um, dois, três, quatro. Tem quatro. Então é um número bom, na verdade. Sei lá também, galera. Sei lá. E bom, aqui também tem bastante herbívoro, pelo que eu tô vendo. Temos Nodossauro, Apato e Maia. Então temos dois locais que tem bastante herbívoro. Que no caso é aqui e aqui em cima também. São dois locais lotados. Onde eles geralmente parecem que costumam se encontrar para migrar. E os Chasmo, eles vão pra ilha e voltam pra cá. Vão pra ilha e voltam pra cá. Tá basicamente isso. E bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Lembrando pra vocês deixarem aí na descrição os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no Safari. E também alguma contenção para os herrera-sauros. O que a gente pode trazer aqui que vá impedi-los de caçar ou até eliminá-los de repente. Porque esses herrera-sauros aí estão atacando terror demais já. Estão eliminando muito herbívoro. Muito herbívoro mesmo. Então eu deixei aí nos comentários. E aqui temos um Maia que acabou sendo atacado, infelizmente, por tiranossauro. Que se alimentou. Não ainda. Ele vai dar uma voltinha. Talvez voltar aqui comer. Não sei. Vamos ver. Mas valeu. É isso. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus